Mais um dia de caminhada. Hoje é quarta-feira. Os meus vídeos estão sendo postados com dois dias de atraso. O vídeo de hoje, que acabou de passar no canal, foi gravado na segunda-feira. Obrigada a todos que compareceram ao chat. Rosana Val, Gisele, Alu, a amiga da Gisele, que está lá visitando ela. Um beijo para vocês. A Salete, está aqui o rio, está bem cheio. Na segunda-feira estava cheio. Aí ontem, que o vídeo que vai ser passado amanhã, ele já estava mais vazio, mas hoje encheu de novo. Então, muito obrigada. Esse vídeo vai estar sendo passado na sexta-feira. É na sexta? Isso. Então, sexta-feira, esse vídeo estará no canal. Muito obrigada pelas palavras de carinho. Só quem me conhece mesmo sabe como está sendo difícil para mim. São muitas mudanças, mas tem que acontecer, né? Quando chegar lá na ponte, eu mostro para vocês. Está tudo vazio. Ali para trás também, não tem ninguém. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. 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 Eu vou passar pelo mesmo lugar que eu passei ontem para mostrar aqui que fica em maior quantidade. Eu coloquei um zoom. Eu vou passar pelo mesmo lugar que eu passei. Eu quero, quero. Eu vou passar pelo mesmo lugar. Eu vou passar pelo mesmo lugar. Eu vou passar pelo mesmo lugar. Mas olha, gente, é a grama inteira. Ali tem muito mais. E é bem perto da ponte. É muita capivara que tem aqui. Meu marido, quando ele passa de bicicleta de madrugada, cinco e meia, seis horas, ele vê um monte de capivara. Ele já tirou foto, já filmou. Aqui tem muito mais. É tanto cocôzinho. É tanto cocôzinho, não vai ficar com nojo, né, gente? Olha, um monte de bolinha. Olha lá. Aí dá um solzinho. Sabe o que acontece? O povo vem com as crianças e tudo deita e rola aqui. O povo deita e rola, né? Olha aí, ó. Olha a montoeira de cocôzinho de capivara, as bolinhas. Eu tô quase pisando aqui, ó. Ali, aqui. Por isso que é a minha preocupação, né? De quando essa pista estiver funcionando, vai passar carro todo momento, né? Em todos os horários. Meu medo é dessas bichinhas começarem a morrer, né? Atropelada. Tomara que elas sejam espertas e sobreviva, né? Olha lá, três. A familiazinha. Eu sou apaixonada pela natureza. Vocês sabem disso, né? Já tô chegando. Hoje eu vou passar por debaixo. Ai, ai, ai. É a primeira vez que eu chego até aqui. De todos os dias que eu tô caminhando. Aqui eu estou do outro lado da ponte. Eu subi essa ladeirinha aqui a primeira vez. Né? A ponte tá ali. O meu caminho eu vim por debaixo. E aqui, gente, tá até meio descolorida essa grama. Tá vendo que ela tá mais amarelada? É onde o pessoal faz escorrega. No dia de sol, enche aqui. Mas tem muitas. São centenas de pessoas que vêm aqui. Ficam todos sentados aqui. E as crianças ficam escorregando com papelão. Nesses morrinhos todinho. São dois quilômetros de via verde, né? Bem arrumadinho. Tudo bem organizado. E o pessoal se diverte, né? Infelizmente, quando tem aquelas tempestades, O rio cobre tudo. Vem até perto aqui em cima, né? Mas daí, quando abaixa as águas, A prefeitura vem e arruma tudo de novo. Né? Então, tô aqui. É a primeira vez que eu chego até aqui. Graças a Deus por isso. Estou muito feliz. E agora eu vou voltar com a graça de Deus. Muito obrigada. Quando eu chegar lá perto de casa, Eu ligo novamente a câmera pra estar mostrando, tá? Um beijo e até daqui a pouco. E agora eu vou voltar com a graça de Deus. E agora eu vou voltar com a graça de Deus. E agora eu vou voltar com a graça de Deus. Eu vou voltar com a graça de Deus. E agora eu vou voltar com a graça de Deus. E agora eu vou voltar com a graça de Deus.